Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, o TV Jornal Primeira Edição começa agora para a Votoporanga Região com as notícias e reportagens em destaque nesse início de semana. Você vai ver que a carreta de exames preventivos ao câncer do Hospital de Amor de Barretos está de volta a Votoporanga. E já já vamos mostrar como as mulheres podem buscar atendimento. Votoporanga chega a 87% dos moradores imunizados com ao menos uma dose da vacina contra a Covid. A aplicação de doses segue durante a semana em três locais, das 8 da manhã às 3 da tarde. Você acompanha também uma reportagem especial sobre o novo plano diretor participativo que guiará o crescimento do município na próxima década. E também as dicas do Espaço Unifev, Esporte e muito mais. Fique ligado, o TV Jornal está no ar. A partir de hoje, segunda-feira, até o dia 30 de novembro, os atendimentos da carreta do Hospital de Amor de Barretos, por meio da parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, voltam a ser realizados em Votoporanga. As mulheres do município, então, têm direito, têm mais oportunidades para realizar exames gratuitos de mamografia e também de Papa Nicolau. Sobre isso, o repórter Danila Rui Martins fala com a gente e tem as informações. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Jociano. Boa tarde a todos. A partir de agora, a carreta do Hospital de Amor está de volta em Votoporanga, carreta esta que oferece exames, como, por exemplo, de mamografia e também de Papa Nicolau. E quem vai passar os detalhes para a gente sobre isso é a Karen Silva, ela que é a responsável pelo Departamento Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde de Votoporanga. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista. Como eu disse, a partir de agora, a carreta está de volta em Votoporanga. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa volta. Bom, essa volta, essa retomada, né, depois dos eventos que teve do Outubro Rosa, ela foi solicitada para diversas cidades, então agora ela está retomando o serviço dentro do município. E esse serviço, ele vai até o final de novembro. Ela vai ficar com a gente. E vários bairros vão receber a visita da carreta? Sim, vários bairros. Após o bairro do Secap, que está atingindo também a população do Carobeiras, nós vamos estar com ela para o São João e depois Colinas e Parque das Nações. Essa semana ela vai estar aonde e até que dia? Essa semana ela está no Secap, ela vai ficar segunda, terça e quarta. A partir de quinta-feira, ela vai para o bairro do São João. E como que as mulheres podem realizar esses exames e o que é preciso ser feito? Se ainda ficou alguma sem realizar o exame, pode estar buscando até na própria carreta ou na sua unidade mais próxima, relatando que quer realizar o exame, né, e levando os xergos, comprovante de endereço e os xergos dos documentos para a gente estar tentando entrar em contato e a gente vai tentar fazer uns encaixes. E como eu disse, são os dois exames, né, o Papa Nicolau e também o exame de mamografia. Qual a importância desses exames para essas mulheres? Esses exames são de suma importância porque são exames preventivos, preconizados pelo Ministério, por conta de ser o que mais afeta a mortalidade e a morbidade de doenças entre as mulheres, que é o câncer de colo e o de mama. E qual o balanço dos atendimentos até o momento? Até o momento a gente fez mais de dois mil exames. E qual que é a expectativa até o final da visita da carreta? Agora, até o final, a gente espera fazer mais mil exames. Bom, vamos encerrar então, reforçando, por favor, os locais onde a carreta vai estar essa semana, os horários, quem pode fazer os exames? Bom, reforçando, a carreta vai estar ali na Horazilha, do lado da escola Horazilha, ali no bairro do CECAP 2, próxima à Avenida 9 de Julho. Vai estar atendendo a população do bairro do Carobeiras e do CECAP. E a gente também vai estar convocando outras mulheres ali do bairro do Vila América também. Obrigado pela sua entrevista. Então, reforçando que a carreta do Hospital do Amor de Barretos está de volta à Votoporanga para a realização de exames importantes para as mulheres. Qualquer dúvida, é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Luciano, é com você no estúdio. Tá certo. Obrigado, Danilo, pela sua participação. Então, reforçando, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, a carreta fica no bairro CECAP 2, atendendo as mulheres daquela região, também do bairro Carobeiras. Então, marque aí das 8 da manhã às 5 da tarde, nos dias 8 e 9. E das 8 da manhã às 8 horas da noite, no dia 10, as mulheres dos bairros São João e Palmeiras serão atendidas de 11 a 23 de novembro. E vamos atualizar informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Votoporanga. Segundo o último boletim, aliás, da Secretaria da Saúde, da população total estimada de Votoporanga, 87,01% dos moradores, ou 83 mil e 52 pessoas, receberam ao menos a primeira dose ou uma dose da vacina contra a Covid-19. No caso, a primeira dose ou a vacina de dose única. Assim, do total de 83 mil e 52 munícipes que iniciaram a imunização, 71 mil e 362 são considerados imunizados, representando mais de 87% dos vacinados. Então, tendo em conta a população estimada de Votoporanga, pode-se afirmar que o município tem hoje 71 mil e 382 pessoas, ou 74,85% dos moradores imunizados. O atendimento de vacinação continua sendo realizado durante a semana nos três postos montados, no Açari, no Polo da OAB e também na Capela Santo Expedito, das oito horas da manhã às três horas da tarde. E a Câmara Municipal de Votoporanga realiza hoje, a partir das seis da tarde, a quadragésima sessão ordinária do ano de 2021. Até o momento, não há projetos pautados para a votação dos vereadores. Os parlamentares devem aproveitar a pauta vazia para expor na tribuna as demandas da população e dos bairros e os seus posicionamentos sobre interesses da comunidade. Então, reforçando, a sessão começa às seis da tarde, no Palácio, oito de agosto. A população acompanha a transmissão, os trabalhos dessa sessão, com transmissão ao vivo na TV Unifev ou pelas redes sociais da Câmara de Votoporanga. A sessão também pode ser acompanhada presencialmente, obedecendo medidas de proteção ao avanço da Covid-19. E nosso assunto agora é o Plano Diretor Participativo, que foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara Municipal, da última segunda-feira, dia 25 de outubro. O plano que gerou a Lei Complementar nº 461, de 27 de outubro de 2021, aborda vários temas para direcionar o crescimento ordenado da cidade pelos próximos dez anos. A reportagem a seguir mostra os principais pontos da nova lei. O Plano Diretor de uma cidade tem por objetivo direcionar o crescimento ordenado do município pelos próximos dez anos. Entre as mudanças que o novo Plano Diretor de Votoporanga, aprovado por unanimidade no dia 10 de outubro, na Câmara Municipal, estão novos mapas de zoneamento, índices urbanos atualizados, entre outros. O vereador, Jurandir Benedito da Silva, explica sobre a importância da aprovação do novo Plano Diretor. Essa revisão, ela faz uma releitura de toda a cidade, e dá posto para onde ela vai. Quer dizer, a cidade vai crescer para onde, quais são as responsabilidades, quais são os limites. e um dos pontos assim que nós discutimos bastante, além de todo esse planejamento da cidade, tanto urbano quanto rural, porque participou da revisão do Plano e foi um Plano Diretor participativo, onde todos os setores da sociedade participaram efetivamente, o pessoal por exemplo da zona rural fizeram várias sugestões que estão no Plano, que estão na lei no caso. E na questão urbana, as entidades enviaram bons delegados e delegadas que participaram efetivamente. Uma das novidades do novo Plano Diretor de Votuporanga, é a criação de um anel viário, que vai facilitar a locomoção das pessoas. Um pleito antigo, por exemplo, vamos imaginar, uma pessoa que está vindo de Inhandeara pela PECS Benini. Hoje, para ela sair para Rio Preto pegando a Euclides da Cunha, ela tem que ir lá no trevo da Euclides da Cunha com a PECS Benini para voltar. Então, a questão dos anéis viários é justamente isso, para diminuir o tráfego de veículos dentro da cidade, economia para fazer grandes voltas. Para a Secretária Municipal de Planejamento, Tássia Nossa, a nova lei contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana. Ela fala ainda sobre as novas regras em relação à preservação do meio ambiente e à criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Bom, o Plano Diretor está trazendo zonas de preservação ambiental, que é uma novidade agora, nesse novo plano. Estamos trazendo também zonas empresariais, parques empresariais, industriais. Na habitação, a gente trouxe a zona mista, que ela mescla mais essa questão de comércio com residência, sem conflito de usos. E aí a gente consegue aproximar ainda mais a população aos serviços necessários ao dia a dia. E tendo esse comércio próximo da sua residência. A gente traz também os condomínios de lotes, que é uma modalidade nova, que foi regulamentada agora, recentemente, e a gente traz isso para o Plano Diretor. O novo Plano Diretor também foi elaborado com o objetivo de atrair novas empresas. Nesse quesito, também tem novidades. A gente trouxe agora a zona de parques empresariais, ao invés de só o parque industrial e empresarial. São lotes um pouco menores, menores restrições com relação ao uso, desde que atendendo todas as normas técnicas e ambientais, para facilitar também a doação desses lotes para empresas, atrair essas empresas ao município. O Elton Soares é morador da Vila Carvalho e também presidente da Associação dos Moradores. Ele participou de diversas reuniões da elaboração do Plano Diretor e levou várias reivindicações dos moradores do local, principalmente no que se diz a infraestrutura. O Plano Diretor já é para isso, para poder ter um bom planejamento, principalmente aqui, para Vila Carvalho, que está em fase de regularização fundiária. Então é muito importante aqui para Vila Carvalho e para toda a cidade de Votoporanga e município. Está certo. E a lei na íntegra pode ser consultada na edição extra do Diário Oficial Eletrônico do município do dia 27 de outubro. E a última sexta-feira foi de comemoração e também valorização do conhecimento para alunos do quarto ano da Escola Municipal Maria Isabel Martins de Oliveira, MIMO, que participaram do programa Bombeiro na Escola. Nossa equipe acompanhou e a conclusão do curso de orientações aos estudantes você acompanha na reportagem. Sexta foi dia de mais uma conquista para essa galerinha do quarto ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O evento da tarde marcou a formatura no programa Bombeiro na Escola. Esse programa Bombeiro na Escola passa orientações importantes de segurança, principalmente ligadas à prevenção de acidentes. Uma iniciativa do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que ao mesmo tempo que ensina, promove maior segurança às crianças e a todos que convivem com elas. As aulas do programa são divididas em cinco horas-aula, em quatro encontros semanais e voltadas a alunos das redes pública e particular de ensino. Eles aprendem, entre outras coisas, questão de cidadania, eles aprendem a teoria do fogo, prevenção de incêndios, diminuição de risco, prevenção de acidentes e, principalmente, valorização da vida, que é o nosso bem mais precioso. A parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foi muito boa para nossas crianças. O Cabo Marcos, quando chegava para ministrar as aulas, as crianças adoravam, os olhinhos chegavam a brilhar. E assim ele foi passando a orientação, que será muito boa para as crianças. Orientações como cuidados da vida, evitar trotes, e isso as crianças vão levar para o resto da vida delas. Como parte do aprendizado e do dia especial, durante a tarde, outros bombeiros também estiveram presentes e mostraram aos alunos um pouco do dia a dia de trabalho. Foram apresentados diversos equipamentos utilizados por eles e suas respectivas utilidades, além, claro, da viatura e do caminhão. Os equipamentos que tem no caminhão, na unidade de resgate, os tipos de atendimento que o bombeiro faz, a área de abrangência, como acionar, para que eles aprendam, desde novos, a utilizar bem o serviço. E formamos também em relação a parte dos trotes, que disponibiliza uma viatura e alguém realmente em situação de emergência possa estar precisando. E a gente vai estar deslocando para um outro local, visto que o bombeiro atende 14 municípios. Então, realmente ensinar a utilizar no momento de emergência. E para que possa estreitar os laços também entre a molecada e a unidade, a corporação, para que eles possam conhecer o nosso serviço, visitar o quartel e que eles cresçam com esse bom intuito, com esse bom conhecimento de como funciona o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros. No final da tarde, todos receberam seus certificados. Eu gostei muito das aulas. A gente aprendeu sobre não passar trote e sobre colocar grades na piscina para as crianças não se afogarem. Eu aprendi sobre os incêndios também, sobre como usar em extintor, sabe? Você gostou? Gostei. Eu aprendi que eu não tenho que chegar muito perto das águas, perto das bordas, que eu aprendi a cuidar dos animais, me proteger como do fogo. E aprendi que também, quando se começar um incêndio, não se entre em pânico. Por quê? Se entrar em pânico no incêndio, isso acaba deixando pior ainda as situações. Aprendi como é que se usa o extintor. Gostei muito demais. Me diverti muito também. Aprendi várias coisas sobre extintor, incêndio e várias coisas. Legal. E vamos saber a temperatura deste início de semana, a nossa previsão do tempo. Segundo o portal Climatempo, a segunda-feira tem deslocamento de uma frente fria por alto mar, que é isso na altura da costa do sudeste, que provoca mudanças na região noroeste paulista. Hoje, na nossa região, teremos sol com aumento de nuvens e possibilidade de pancada de chuva agora à tarde e também no período da noite. Na região, em Álvares, Florença, temos a máxima de 34 graus e a mínima de 22 graus, com umidade do ar em 57%. Em Floreal, temos a máxima de 34 graus e a mínima de 21, com umidade do ar em 59%. Em Cosmorama, temos a máxima de 33 e a mínima de 21 graus, com umidade do ar em 59%. Em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 35 graus e a mínima de 21 graus. No momento, a temperatura é de 32 graus, com a sensação térmica também de 32. Já a temperatura máxima de 35 será atingida por volta das 4 horas da tarde. Umidade do ar hoje em Votuporanga, na casa dos 59%. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, vamos mostrar o espaço Unifev com mais graduações oferecidas para 2022. Lembrando que as inscrições para o vestibular seguem abertas. E vamos mostrar também como participar das aulas de fit dance da Academia da Unifev e no esporte, os detalhes da grande final do Amadorzão Veteranos 2021. O TV O Jornal volta já! O TV O Jornal está de volta e vem aí o vestibular 2022 da Unifev. E aqui no TV O Jornal, o espaço Unifev apresenta as opções de cursos disponíveis que podem mudar a sua vida com uma formação profissional de qualidade. Acompanhe! E hoje nós recebemos a Lilian Bernardo Sanches Rodrigues que é coordenadora dos cursos de administração Ciências Contábeis Tecnologia em Gestão Financeira e Tecnologia em Gestão de Processos aqui na Unifev. Muito obrigada pela visita, professora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças desses quatro cursos oferecidos pela instituição. Bom, eu que agradeço, tá? Os quatro cursos são cursos de gestão, todos na área de gestão. Então, vamos à contabilidade primeiro. O curso de Ciências Contábeis ele é voltado para a área contábil. Então, o que faz um contador? Um contador, ele faz o registro de tudo o que acontece na empresa, no segmento. E a partir daí, ele elabora os documentos que traduzem esses registros, esses números. Então, essa seria a função, uma das funções do contador. Então, o curso de contabilidade, ele se diferencia porque somente o contador, ele pode assinar a contabilidade, né? As demonstrações contábeis das empresas, embora ele possa atuar em diversas áreas. O curso de administração, ele tem um foco bem amplo, porque o profissional, ele pode atuar na área de administração financeira, de processos, né? De custos, né? Também pode atuar em marketing, na área comercial, né? Nas auditorias internas, nas revisões de processos. E aí, as duas novas propostas na área de gestão, que é o tecnologia em gestão financeira, né? Que está dentro da administração, porém, esse profissional, ele está mais voltado ao mercado financeiro e aos processos e as informações qualitativas, né? E quantitativas do mercado financeiro. Já a gestão de processos gerenciais busca mais os processos internos e os processos internos. Então, a avaliação dos processos dentro da empresa. Muito bom. Como que a senhora avalia o mercado nesse momento? A gente vê aí cursos tradicionais, administração e ciências contábeis e cursos novos, que são tecnológicos, mais rápido. Como você avalia o mercado nesse momento? Então, esse mercado, para nós, né? É um mercado muito amplo. Eu entendo que, esse pós-pandemia, as empresas, elas querem se recuperar, elas precisam se recuperar e elas precisam crescer muito. Então, é um mercado muito produtivo. Então, o contador, ele já está dentro da empresa e a empresa cada vez mais precisa dessas informações. O administrador, então, nem se fala, né? Por conta de ter todo esse amparo para o desenvolvimento das empresas. E pensando nisso, as duas novas propostas trazem propostas rápidas, onde você se coloca no mercado em dois anos. Então, tecnologia em gestão financeira e tecnologia em gestão de processos gerenciais são cursos rápidos, né? Para a pessoa estar preparada para atender esse mercado que é crescente. Muito bom. Obrigada, professora, pela visita. Volte sempre, viu? E a gente reforça que o vestibular da Unifev está com inscrições abertas até o dia 19 de novembro, inscrições gratuitas e vestibular 100% online. É com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Flávia. Os interessados podem se inscrever diretamente no site unifev.edu.br onde estarão disponíveis todas as informações referentes à prova. O processo seletivo é válido para todos os cursos de graduação, exceto medicina. Outras informações podem ser obtidas também diretamente na central de relacionamento pelo WhatsApp 173405-9990. E o curso de gastronomia da Unifev está organizando para o mês de novembro duas oficinas de culinária abertas à comunidade. Arroz e feijão, uma nova leitura e hambúrgueres artesanais. As práticas serão realizadas respectivamente nos dias 20 e 27 deste mês a partir das 8 horas da manhã presencialmente no Laboratório de Práticas Gastronômicas do Campo Centro. No dia 20, os interessados em aprender novas preparações com ingredientes clássicos arroz e feijão poderão se inscrever no site unifev.edu.br O investimento é de R$ 50,00 para cada curso que você pode se inscrever no site da Unifev e esse pagamento pode ser em até três vezes. Encontros serão ministrados pelo gastrônomo professor especialista Antônio Flávio. E o verão está aí e olha só a oportunidade que a Academia Unifev disponibiliza por meio do curso de Educação Física. Estão abertas inscrições para as aulas de Fit Dance de segunda a sexta-feira. Uma atividade diferente e bem divertida através da dança. As aulas de Fit Dance chegaram em Votuporanga por meio da Unifev. Além de ser uma forma de praticar exercícios físicos o Fit Dance traz diversos benefícios para a saúde física e mental. O Hugo é aluno do curso de Educação Física e é um instrutor. A Fit Dance ela traz a dança como uma diversão até que a gente se baseia nos cinco D's da Fit Dance que é dança, democrático, divertido, desafiador e dinâmico. Então além de trazer esse benefício da saúde a Fit Dance não é uma parte fitness mas acaba desenvolvendo querendo ou não. Então aumenta a pressão arterial bom na musculatura que fica no crânio para raciocínio rápido memorização e sem contar na felicidade que a gente traz. Então além de ser algo bom para a saúde física também para a saúde mental é como se fosse uma terapia. O Hugo segue um método diferente do que se é esperado em aulas de dança mudando o ritmo conforme a aula vai avançando. Então minha aula é desenvolvida através do método da Fit Dance que consiste no aumento gradativo do link emocional. Não posso de cara colocar uma música com um pico de link emocional muito alto no começo então eu começo sempre com um aquecimento padrão da Fit Dance próprio que eles desenvolveram e depois eu venho gradativamente até que chegue um ponto da aula que esse link emocional seja altamente explorado e aí essa aula ela vai com essa frequência A Maria Luisa já estava parada há um tempo mas encontrou essa opção para lidar com os problemas de saúde É muito bom eu gosto muito eu preciso porque eu tenho pressão alta e eu preciso fazer um exercício como a academia ficou fechada há dois anos eu já fazia aqui aí parou aí eu fiquei parada há quase dois anos agora voltei com tudo E quem também curtiu essa novidade foi a Rita que mal começou a dançar e já quer mais Ah, adorei foi a primeira aula mas gostei muito muito bom estava precisando muito de me exercitar um pouquinho mais O professor mestre Walter Mariano lembra que apesar de ser a primeira vez do Fit Dance na instituição a Unifev oferece e já ofereceu outras atividades para a comunidade É uma opção é uma novidade nós temos o núcleo uma vez que nós já estamos há quase mais de 20 anos com os atendimentos aqui na academia da Unifev tanto com musculação zumba entre outras ginásticas que nós tivemos e o Fit Dance é uma modalidade de dança muito interessante que tem como finalidade não só o movimento mas também o divertimento por meio das danças e coreografias então é uma atividade extremamente diferente e temos aí uma novidade agora para o nosso núcleo Quem se interessou as inscrições seguem abertas e estão apenas a um clique de distância as pessoas podem procurar pelo site da Unifev na parte de eventos onde a pessoa pode estar preenchendo o formulário de inscrições e ali mesmo efetuando tanto o pagamento como a escolha também do horário onde pretende frequentar está ilegal os interessados devem ser maiores de idade e seguirem todas as medidas de segurança contra a Covid-19 além de aceitarem os termos e condições do regulamento no ato da inscrição que pode ser feita também no site da Unifev e estão abertas as inscrições para o fórum jurídico que será realizado entre os dias 16 e 18 deste mês pelo Youtube da Unifev na oportunidade serão ministradas palestras por renomados profissionais do direito sobre relevantes assuntos da atualidade as inscrições são de graça seguem até o dia 15 de novembro e podem ser realizadas pelo portal do aluno ou pelo link unifev.edu.br barra fórum jurídico tudo junto e sem acento hora do esporte no TV O Jornal no domingo a Arena Plínio Marim recebeu a final do campeonato Amador Veteranos de Futebol de Campo o time Amigos do Zetão foi o campeão ao vencer a equipe do Bahia Master Mirasol este ano o campeonato homenageou o atleta Éder Macedo Rego que dedicou toda a sua vida ao futebol Amador de Votoporanga após finalizar o Amador de Veteranos no dia 20 de novembro começa o Campeonato Municipal de Futebol de Campo José Roberto de Carvalho Borges o Borjão categoria livre com jogos disputados aos sábados e domingos no campo da ferroviária serão premiados com troféus e medalhas as duas melhores equipes classificadas na fase final da seguinte forma troféu ao campeão vice-campeão também e ao artilheiro e o goleiro menos vazado também recebem premiações além de medalhas aos atletas e dirigentes das duas melhores equipes então vem mais campeonato amador por aí e com essa notícia encerramos a edição dessa segunda-feira do TV O Jornal lembrando que logo mais à noite não teremos a segunda edição do TV O Jornal por conta da transmissão ao vivo da 40ª sessão da Câmara do ano de 2021 a todos uma excelente tarde e até amanhã tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri